Fala pessoal, bom dia. Bom dia para você, tá? Estou deixando a cidade de Itamaraju. Vamos ali? Bom dia, bom dia. Um forte abraço aqui para o nosso amigo Edinho Madeira. Edinho Madeira, grande profissional, já há muitos anos de rodovia. Edinho, um abraço aí, tá? Você está seguindo a sua viagem para o Pará? Com certeza, no momento que eu estiver lançando esse vídeo, posso até ser que você esteja chegando lá. Ok? Então, um forte abraço. E a todos os amigos que me acompanham no dia a dia, um abraço a todos vocês, tá? E vamos seguindo aqui adiante, sentido a cidade de Eunápolis. Ok? Vamos virar a câmera? Então segura aí. Rapidinho nós vamos mostrar a rodovia para vocês. Ok, deixando então a cidade de Itamaraju no retrovisor. Estou vendo alguma coisa ali para trás. E aí você vai contemplando essa beleza da pedra do pescoço. Olha lá, tá vendo? A nossa esquerda, pedra do pescoço. Já mostrei para vocês aí uns dois vídeos anteriormente. Acho muito bacana essa pedra, tá? Aliás, a topografia da região aqui de Itamaraju, principalmente para quem vem no sentido lá de Eunápolis para Itamaraju, é muito bonita essa região ali, ó. Bacana mesmo. Quem já passou aqui sabe o que eu estou dizendo, né? Da beleza que é realmente a região. BR101. Vamos aqui em sentido Salvador. Beleza? Então tá bom, meus amigos. Vamos que vamos, né? Vamos nessa. Olha aí, a Ilson. Rodovia. Requer atenção. Faróis acesos. Atenção na frente. Atenção nas laterais. Gasolina aqui 6.94. Estamos hoje em... 2 de dezembro do ano 2021. Olha. Estamos aproximando aí ao final do ano. Está chegando aí. Bem pertinho a virada do ano 2021 para 2022. O que foi de interessante para todos nós. Há muitas coisas, né? Muitas coisas. Uma coisa eu sei, né? Eu trabalhei o ano todo, exceto sábados e domingos. Sempre na atividade, sempre na rodovia. Eu acho interessante, muitos de vocês que me seguem, né? Podem até confirmar isso que eu vou dizer. Olha lá. BR101, quilômetro 805. Deixando a cidade de Tamaraju em busca de Eunápolis. Alguns de vocês falam assim, Ah, Ilson, eu gostaria muito de estar na rodovia assim como você. Na verdade, rodovia é uma terapia muito grande, né? É uma terapia. Você vê pessoas, você vê carros. Você vê o movimento das cargas. Você vê o Brasil em movimento. Você vê pessoas, por exemplo, que tem uma família nesse carro na frente passeando, né? Eu estou vendo algumas coisas lá na parte superior do carro. Ali dentro, né? Deve ser uma família viajando. Então, lá na frente tem um caminhão. E lá na frente tem um ônibus da Águia Branca. Em seguida, uma carreta 30 metros. Então, isso aí é o movimento. É o Brasil em movimento. E eu estou isso aqui. Eu convivo com isso todos os dias. Exceto sábados e domingos. Todo sábado eu estou na minha casa, estou na igreja. Domingo eu estou lá mexendo com algumas coisas lá na chácara. E assim vai, né? É o Brasil em movimento. Tem um alô especial para algumas pessoas hoje, tá? Vou aproveitar esse momento aqui que está bem devagar. Estamos aí a 45 km por hora. Mandar um forte abraço aí para o nosso amigo Valdecir Alves Pereira. O Valdecir, ele não deixou com a cidade, né? Mas ele sabe o que eu estou dizendo, né? Mandar um forte abraço para o nosso amigo Elias Souza. Elias Souza. Ele até citou lá agora poucos dias. Elias Ailson, quando você estiver na região lá de Araçuaí, filma para nós lá algum trecho da BR-367. Bom, Elias, eu já tenho um ou dois vídeos lá da região de Araçuaí. Se você colocar aí no YouTube Araçuaí Cidades Mineiras, você vai encontrar um vídeo aí, tá? Da cidade. Agora, eu pretendo, eu pretendo em breve, talvez a minha próxima viagem que eu fiz for lá, eu quero fazer uma filmagem lá do Trevo, do Trevo logo depois de Araçuaí, que vai para Salinas. Eu quero fazer um filme ali, passando pela ponte do rio Araçuaí, até chegar na cidade, tá bom? Então está aí a sugestão do Elias Souza pela BR-367. Mandar um forte abraço aqui também para o nosso amigo Elvis Silva. Ele falou assim, olha aí, o senhor. É o famoso Elvis Presley. Então está bom, Elvis. Um forte abraço aí, né? Mandar um abraço também para o Renato Pereira, a sua filha Rafaela e a sua esposa Juliana, tá? Um forte abraço a essa família maravilhosa, né? Mandar um abraço também para... Eu achei interessante, né? Ela tem sempre colocado lá comentários. Sou mineira. É uma mineira, hein? Sou mineira. Possivelmente deve ser um canal de YouTube. Então, sou mineira. Um forte abraço, tá? Eu também sou mineiro. Então somos conterrâneos, né? Se você tem canal no YouTube, informa para a gente aí, tá bom? Mandar um abraço aí para o Manuel Sabino. Manuel Sabino. Manuel, recentemente eu coloquei um... Olha, quase que teve um acidente aqui agora, ó. Eu coloquei um... Um vídeo aí no canal posicionando a câmera aqui dentro do carro, né? E o Manuel, ele colocou lá uma observação. Aí, Wilson, não achei interessante a posição de câmera. E não foi somente ele, não. Umas quatro ou cinco pessoas me fizeram essa observação. A todos vocês, meus seguidores, deixa eu informar para vocês. De vez em quando... De vez em quando... Deixa eu ver se dá para ultrapassar aqui. Vai dar, tá vendo? Dá para me ultrapassar. Tá, tá livre. De vez em quando, gente, eu vou só já jogar aqui a minha direita, ó. Porque já vai entrar na faixa. Seccionada ainda, tá permitindo. Mas tudo bem. Deu para fazer ultrapassagem com segurança. Então, a respeito de posição de câmera, de vez em quando, eu vou mudar, né? Uma posição aqui, uma posição acolá. Eu até entendo, né? A observação que foi feita aqui, pelo Manuel Sabino, sobre... Sobre... Essa posição de câmera. Então, de vez em quando, eu vou mudar. Posso até colocar aqui dentro. O filme só mostrando a minha pessoa, né? E... Quanto a isso, peço aí a consideração de todos vocês que aceitem essa proposta, né? Do canal. Sobre a questão de posição de câmeras. Tá bom, gente? O José Antônio também fez a mesma observação, né? Sobre isso. Então, a todos vocês, o meu muito obrigado. Tá bom, gente? Eu vou ultrapassar essa carreta de 30 metros. É uma carreta longa. Da Ibor Transportes. Mandar um abraço também para... Bom, José Antônio da Silva, já mencionei, né? Forte abraço, José Antônio. Obrigado pela observação também. Mandar um forte abraço aqui para o nosso amigo Paulo Eletrônico. Paulo Eletrônico, tá? Forte abraço a você também. E um abraço ao Anselmo Castanheira, né? É isso, Castanheira. Ele também fez a observação aí sobre... Sobre a câmera por dentro do carro, né? E acha melhor essa imagem aqui. Porque essa imagem aqui, ela pega uma amplitude maior no conteúdo de cada vídeo que eu vou mostrando para vocês. Porque, na verdade, na verdade, quando a câmera está nessa posição, vocês percebem aí um colorido, né? As nuvens, o céu, o verde, o asfalto. Cinza, né? Na verdade, alguns chamam de tapetão preto, mas é cinza. Então, isso é muito legal. E mandar um forte abraço aqui para o Paulo Bandeira. Ele colocou uma sugestão para me filmar lá o posto Novo México e o restaurante Sacramento. Ali já próximo do entrocamento, né? Do trevo da BR-251, indo para a vitória da conquista. E eu separei aqui dois grandes parceiros também da rodovia, que são canais do YouTube. Mandar um forte abraço para eles. O nosso amigo Cajal Antonelli, né? Do canal Cajal Antonelli. Caçambeiro. Famoso caçambeiro, né? Chapéu virado. Então, Cajal, um abraço aí. E talvez, Cajal, você nunca passou por aqui, ó. A trabalho, né? A trabalho. Então, estamos aqui próximos da região do Monte Pascual. Está ali à direita. E mandar um forte abraço também para o nosso amigo Zé Carlinhos, lá do Trovão Azul. O Zé Carlinhos, ele tem uma... uma coisa muito interessante, né? Quando ele está para mandar alguma mensagem para nós lá no grupo, ele começa assim, ó. Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Muito legal, né? Então, Zé Carlinhos aí, um forte abraço. Ok, Zé Carlinhos. Estou dedicando esse vídeo a todos esses amigos que... Mandei um abraço hoje para você e para o Cajal. E também para o nosso amigo Edinho Madeira. Edinho Madeira. E a todos os amigos também, seguidores do canal Papo na Estrada. Receba aí o meu forte abraço. Somos todos bem-vindos. Ok, gente? Que Deus abençoe todos vocês. Se Deus permitir, então, até o próximo vídeo. E aí vamos curtindo um pouquinho mais essas maravilhas aqui no extremo sul da Bahia. Olha que beleza, né? Olha que maravilha. Que fazendas bonitas. Que imagem fantástica. Um abraço. Que a paz de Cristo esteja com todos. E até o próximo vídeo, pessoal. Olha, aguardem. O próximo vídeo virá em breve. Um abraço a todos.